Música Senhoras e senhores, é uma honra abrir essa Assembleia com os representantes de nações soberanas, no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. Mó propagador de fake news quer cobrar a verdade de alguém. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano e, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Agora está lamentando as mortes. Primeiro disse que não era coveiro, que não podia fazer nada, agora está lamentando as mortes. E outra coisa, ele não resolveu nem a parte da saúde e nem a economia, que está cada vez pior. A parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema, fique em casa e a economia a gente vê depois, quase trouxeram o caos social ao país. Quem politizou o vírus foi você, Bolsonaro. Você que politizou o vírus, fazendo seus seguidores tratar o vírus como se fosse uma gripezinha. O fique em casa foi no mundo inteiro. O mundo inteiro estava errado, só aqui no Brasil que você incentivava as pessoas a irem para a rua para se contaminar. Você que é o errado. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares para 65 milhões de pessoas. Primeiro, que quem deu o auxílio emergencial para a população foi o Congresso. Porque você, Bolsonaro, você não queria dar nada. Depois veio com 200 reais. O Congresso que votou pelos 600 reais para o povo. E outra, exatamente no dia de hoje do seu pronunciamento, o dólar está a 5,47 reais. Mil dólares daria 5.470 reais. O povo recebeu 5 parcelas de 600 reais, que daria um total de 3 mil reais. Então, está faltando para o povo brasileiro mais 2.470 reais. Se fossem seus mil dólares aí que você está falando que o povo brasileiro recebeu de auxílio. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta. Onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Essa aí foi de lascar. É muito canalha. Aonde que o índio, pela sua sobrevivência, vai queimar a floresta? O índio e o caboclo estão deflastando a floresta. Que sobrevivência é essa? Ele vai comer o quê? Cinza? Vai comer o quê? Animais queimados? Gente, isso é um absurdo, cara. O cara vai para a ONU botar a culpa no índio e no caboclo pela devastação das florestas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenha minha política de tolerância zero com o crime ambiental. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Isso é mentira. Tem várias matérias com vários biólogos explicando que não tem nada a ver com a parte da natureza. Isso é criminoso. É a mão humana que está queimando. São incêndios criminosos. Não tem nada a ver isso que o Bolsonaro está falando. Na ONU aí não. São incêndios criminosos. São grileiros, aquelas grandes fazendeiros que estão ali queimando para virar pasto. Para virar pasto. É isso que está acontecendo. E ele vai para a ONU mentir. Ele não está fazendo nada. Ele podia botar as forças armadas, aqueles pessoal do exército lá da aeronáutica que fica comendo dinheiro do governo, entendeu? Para ficar lá à toa dentro dos quartéis. Podia estar botando todo mundo para ajudar a combater os incêndios. E ele pagando de que está ajudando, está contribuindo a acabar com esses incêndios criminosos. Mentira. Mentiroso. O Brasil foi, em 2019, o quarto maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. E, no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos um aumento de ingresso de investimentos, em comparação com o mesmo período do ano passado. O Brasil é um país cristão e conservador. Não, Bolsonaro. O Brasil não é um país cristão e conservador. O Brasil é um país laico. É um país de diversidades religiosas e de ateus também. As pessoas têm que ser julgadas pelo seu caráter e não pela sua religião. O Brasil não tem que ser um país para virar um Oriente Médio, que é o que você quer que o Brasil vire. Uma guerra religiosa, político e religiosa. Encerrando aqui os seus comentários mentirosos durante todo esse vídeo. O meu muito obrigado.